Mega Curioso apresenta Chernobyl Brasileiro, o caso do Césio-137. Sabia que um dos piores acidentes radioativos do mundo aconteceu aqui no Brasil? Foi em Goiânia, capital de Goiás. Se liga nessa história. Tudo começou em 1985 com a desativação do Instituto Goiano de Radioterapia. A maior parte das instalações foi demolida, mas algumas coisas ficaram pra trás, como uma máquina de radioterapia que usava cloreto de césio em pó pra funcionar. E essa é uma substância altamente radioativa. Dois anos depois, em 1987, os catadores de lixo Wagner Pereira e Roberto Alves encontraram a máquina e a abriram pra vender as peças. Foi aí que, sem saber, eles entraram em contato com o Césio-137. E foi aí que começou o pior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl. Os dois começam a sentir náuseas e tonturas algumas horas depois. E então a máquina foi vendida pra Devair Ferreira, dono de um ferro velho. Devair percebe que a cápsula com o Césio tem um forte brilho e decide levar a máquina pra casa, imaginando que aquilo podia ser uma pedra preciosa ou até mesmo algo sobrenatural. E tudo piora quando ele recebe visitas em sua casa que querem ver a atração. Alguns chegam a usar o pó radioativo na pele, como se fosse carnaval, uma verdadeira festa de terror. O irmão de Devair gostou tanto da brincadeira que levou fragmentos do cilindro pra casa dele. A atração pelo brilho é tanta que o Césio vira a decoração da mesa de jantar. Tudo muito divertido. Até que a filha dele, de sete anos, ingeriu um pouco de pó e acabou morrendo um mês depois. Foi a primeira vítima da tragédia. Levou mais duas semanas para a Maria Ferreira, esposa de Devair, perceber a relação entre o pó brilhante e a tragédia. Ela então leva a cápsula pra vigilância sanitária, que finalmente identifica a substância como sendo extremamente radioativa e perigosa. Pouco tempo depois, a esposa se tornou mais uma vítima fatal do caso. A Comissão Nacional de Energia Nuclear e Policiais Militares são acionados e pessoas possivelmente contaminadas foram levadas a um estádio de futebol vazio, abrigadas em barracas, em quarentena. Mais de 110 mil pessoas foram examinadas. 249 estavam contaminadas em algum nível e precisaram passar por procedimentos de descontaminação. 6 mil toneladas de material contaminado acabaram em um depósito especial. Dezenas de casas e também o ferro velho foram demolidos. O número oficial de pessoas mortas por conta da exposição é 4, mas a Associação de Vítimas do Césio 137 garante que chega a 80. Essa mesma associação afirma que, entre 1987 e 2012, quando o acidente completou 25 anos, cerca de 104 pessoas morreram pela contaminação, decorrente de câncer e outros problemas. E cerca de 1.600 foram afetadas diretamente. Você conhecia essa história? Quer saber de outras histórias reais que aconteceram no Brasil e no mundo? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça do like pra dar aquela força pro canal. E até a próxima!